Muito bom dia, agora 8 horas e 5 minutos. Eu estou aqui no Paço Municipal, em frente à Prefeitura, onde nós terminamos agora o nosso ato em celebração, a nossa independência, o nosso 7 de setembro. E eu aproveito essa oportunidade para falar para vocês o que eu falei agora há pouco aqui, na nossa atividade, na nossa solenidade. Eu penso que a nossa independência tem que ser construída todos os dias, absolutamente todos os dias. Nós queremos construir um Brasil que seja de todos os brasileiros, um Brasil que seja justo, um Brasil que tenha capacidade de partilhar, um Brasil que tenha capacidade de acolher. Isso efetivamente é um país democrático, um país que zela pelas suas instituições, porque sem instituições fortes não existe democracia, mas um país que seja democrático no seu cotidiano, que saiba ser fraterno, que saiba partilhar, que saiba gerar oportunidades para todos os brasileiros. Mas eu também fiz uma reflexão aqui que eu quero compartilhar com vocês. Esse momento da história brasileira é um momento muito difícil para todos nós. Infelizmente, nós estamos cultivando, todos, de alguma forma, cultivam a cultura da intolerância, do ódio, do não convívio com a diferença. E isso, eu quero dizer a vocês que eu tenho dito isso faz muito tempo, e que isso é preocupante. E nós estamos vendo o Brasil ser palco de atos de violência. Violência, muitas vezes, simbólica nas redes sociais. Violência, muitas vezes, física no nosso cotidiano. E violência, como a que aconteceu ontem, com o candidato à presidência Bolsonaro, violência física, onde um atentado contra a sua vida. Eu penso que nenhum de nós pode conviver com isso, nenhum de nós pode achar isso normal. A democracia tem que ser construída todos os dias, nós temos que aprender a conviver com a diferença. Todos nós. Por que que nós só achamos bom aquilo que é igual ao nosso pensamento? Por que que é correto só aquilo que é igual ao nosso pensamento? Por que que nós não podemos conviver de forma fraterna com o pensamento diferente, com as concepções diferentes, com as opções diferentes? Isso é um país democrático. Um país que se construa enquanto nação, com a diferença, com a diferença de raça e etnias, como é o caso do Brasil, que foi formado por muitas etnias e raças. Um país que já nasceu com diversidade cultural e religiosa. Um país que tem que aprender a respeitar as pessoas naquilo que elas escolhem ser, pelas suas opções, pelas suas escolhas. Isso é um país democrático. Um país que convive com a diferença. E tudo isso que nós estamos vendo de violência, de ódio, de intolerância, tem que ser combatido. Combatido por nós, lideranças políticas, lideranças sociais. Combatido também pelos veículos de comunicação. Combatido por todos aqueles que formam opinião. O Brasil só será um país efetivamente independente. Um país democrático, quando ele for um país de todos os brasileiros que vivem aqui. Então, essa é a minha reflexão nesse dia da independência. Vamos construir um Brasil que, de fato, seja de todos os brasileiros. E que nós possamos conviver de forma pacífica, fraterna, com todas as diferenças religiosas, culturais, de escolhas, de pensamento, de opções políticas. É isso. Só assim a nossa independência vai se efetivar.